No Vitória o clima já é meio que de férias, será? Ainda tem o Curitiba pela frente, viu? O clima já é de férias. O elenco só volta a treinar na segunda-feira. O objetivo principal do clube não foi cumprido. O Vitória ficou longe de brigar pelo acesso. Durante todo o campeonato, a realidade foi outra. A luta para não cair. O alívio só veio na penúltima rodada. O resultado contra o operário representou o fim do sufoco. Mas o clube tem muita coisa para planejar para a próxima temporada. O primeiro passo é a equipe se equilibrar financeiramente. Para a partida aí, montar um time. E montar um time já no início do ano. Você não pode esperar para montar essa equipe na boca da Série B. Você tem que montar uma equipe para que de repente você brigue por um título de Copa do Nordeste. Se você tiver uma equipe que tenha essa capacidade, você vai ter, quando for começar a Série B, colocar mais duas, três peças no máximo, quatro peças. A despedida vai ser contra o Coritiba, que ainda briga pelo acesso. A partida também tem gostinho de até logo para o volante Léo Gomes. Ele está suspenso e no ano que vem vai jogar no Atlético Paranaense. Foi dele o gol que abriu o caminho para o alívio rubro-negro. Léo Gomes foi vendido em junho deste ano. A negociação envolveu as chegadas por empréstimo do zagueiro Zé Ivaldo e do meia Felipe Gedós. O time baiano ainda mantém parte dos direitos econômicos do volante. Vamos lá, o que a gente pode esperar do Vitória para esse encerramento aí na Série B, enfrentando o Coritiba, que ainda vai estar na disputa pelo título. Pelo título não, desculpe, pelo acesso. A gente vai ter um probleminha aí, daqui a pouco fala sobre isso. Os jogadores estão prometendo fazer um grande jogo, né, para conseguir fechar, entre aspas, com chave de ouro, vencendo, dando um grande triunfo para a Tocília do Vitória. Só que daqui até lá tem muita coisa acontecendo. Salários? Salários foram pagos. Salários dos jogadores todos foram pagos. Imagem, tudo? Aí a imagem, eu acho que tem alguma coisa para sair ainda. Mas salário, se ele tem, isso já foi pago. Mas imagem, eu creio que tem alguma coisa. Mas você sabe que o que pesa mesmo é a imagem, né? A imagem sempre pesa. É o grosso. Mas enfim, eles estão tentando resolver isso. Não só o salário dos jogadores, como também de funcionários. Está atrasado. Mas o Geninho, o Geninho tem a proposta, você sabe, para ir para o Havaí, para dirigir futebol. Disse que vai responder para o Vitória no dia 30, após a partida do Coritiba. Tem problemas também lá atrás. O Bairro de Feira pressionando para que o Vitória compre van. Se não comprar, vai mandar de volta. A mesma coisa, o Santa Cruz, para levar o jogador João Vitor, para que o Vitória compre. O Vitória não tem dinheiro para comprar ninguém. Tem um Carleto também que valorizou bastante com esses 10 jogos, 3 gols da equipe do Vitória. Enfim, perdeu 12 volantes. O Leo Gomes indo embora para o Atlético do Paraná. E o jogador Lucas Cândido, que não fica mais no Vitória. Enfim, tem uma série de problemas. Para esse jogo de dia 30, no sábado, o Vitória vai ter, inclusive, festa no Barradão, porque tem eventos sociais, enfim, manifestações do mês de novembro, que está encerrando. Mas vai ter também um grande problema fora do campo. Vitória estabeleceu um espaço de arquibancada para o torcedor, 3 mil a 10 reais, que era o espaço do visitante. Só que, para esse jogo contra o Curitiba, vem muita gente de Curitiba para cá. A torcida do Coxa Branca vai estar no estádio. E a polícia militar não está querendo liberar aquela área para o torcedor popular do Vitória. Aí gera um impasse, vai ser discutido durante a semana. Eu soube até que o Vitória já está tentando uma alternativa para não perder também, Ju, esse torcedor. Quando o Vitória estava embaixo, estava ruim, era ele que foi lá, com para 10 reais e tal. Sabe o quê, gente? Que não entra na minha cabeça. Eu sei que tem a questão do sócio, que paga ali e tem que ter o benefício. Mas você está falando do último jogo da Série B. O time já não tem pretensão nenhuma. Passou o campeonato inteiro, quase caindo. O time já conseguiu se manter na penúltima rodada. Abre o estádio a 10 reais para o torcedor. Fica nessa coisa de querer botar uma parte de uma torcida num curralzinho ali. Isso não vai ser possível. Eu acredito até que deva fazer alguma coisa com desses planos para facilitar a vida para o torcedor. Agora vai ter problema sim, até porque a torcida do Curitiba vem para cá e o Curitiba está disputando para chegar na Série A. Então é um jogo que para o Vitória pode parecer apenas cumprimento de tabela, amistoso. E as malas vão rolar. Ainda tem as malas, né? Não tem a dúvida disso. E essa época do ano, todo mundo precisando de Dindim, principalmente lá, as malas serão bem-vindas para eles, né? É isso. O Vitória, como o Emílio falou, se puder encerrar a Série B com mais um triunfo, mais uma vitória, espetacular. Mas acho que o mais importante agora é resolver todas essas pendências que o Emílio estava citando. já começar a pensar na temporada 2020. O Vitória tem que decidir logo essa questão do Geninho. Fica, não fica. Se não for ficar, já tem que ter um plano B, um plano C para começar o ano já com esse nome certo, com esse profissional contratado. Precisa haver questão de elenco, precisa resolver muita pendência. Basta lembrar que o Vitória no Campeonato Baiano desse ano foi um fiasco na Copa do Brasil e por aí vai. Então, precisa refazer muita coisa. Com todos os defeitos e problemas e deficiências, esses jogadores honraram o seu compromisso, que foi estar em campo, que foi mesmo aí com... Tecnicamente, não sendo aquilo que a gente esperava, jogaram com vontade, com raça e livraram Vitória do rebaixamento.